Alô, agora foi, né? Acostumando aqui ainda. Tudo bom, pessoal? Um grande privilégio, uma grande responsabilidade. Não, não precisa. Está aqui com vocês. E é muito bom ver que, num sábado, a gente consegue encher uma igreja de pessoas jovens. Que o Senhor, então, fale ao nosso coração. E o que eu queria compartilhar com vocês hoje é a justificação mediante a fé. É um tema que nós vamos pegar um trecho um pouquinho longo, mas é importante que a gente veja todo o contexto e que Deus revele um pouco da obra de Cristo no nosso coração. Romanos 3, do 19 ao 31. Já está ali? Vamos lá. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Vamos orar. Pai, eu peço que a tua palavra nos seja revelada no nosso coração, que o teu Espírito ilumine o nosso entendimento e que a gente possa ter uma maior compreensão do que foi o sacrifício de Cristo e quão grande salvação nos foi proposta. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto de Romanos, ele vem dentro de um contexto que os dois primeiros capítulos e um pedaço do terceiro capítulo, ele vem condenando tanto os gentios quanto os judeus. Paulo não exclui ninguém da condenação. Do terceiro capítulo até o quinto, Paulo vai falar da salvação. Que, assim como a condenação era para ambos, a salvação também é para ambos. E não há distinção. Dentro desse contexto, nós vamos entrar nessa perícope que a gente acabou de ver. Nós vamos fazer uma dissertação com três pontos principais que a gente vai tirar do texto. O primeiro é a razão de ser da lei. Por que a lei existe? O segundo é a justificação mediante a fé. E mediante a fé somente. O terceiro ponto é como Deus pode ser justo se a lei nos vai condenar e se a salvação é de graça. Então, o primeiro ponto, nós vamos ver justamente nos primeiros versículos. O 19 vai dizer que uma das razões para a existência da lei é para que toda a boca se cale. É para calar a nossa boca. Nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca. Paulo aqui não mede palavras. Ele é reto, é simples e é duro. E aqui o seu objetivo é acabar com a arrogância do homem. É acabar com a pretensão que alguém possa ter de querer se justificar diante de Deus. Se alguém acha que tem qualquer mérito e vai chegar, não, eu posso falar com Deus porque eu fiz qualquer coisa, Paulo fala, cala a boca. Você não pode nada. A partir do versículo 10 desse capítulo, Paulo vem condenando todo mundo, citando e parafraseando alguns trechos do Antigo Testamento. No versículo 12, especificamente, ainda desse capítulo 3, ele vai dizer todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Paulo parece que antecipa uma argumentação de qualquer pessoa desavisada quando fala assim, não, qualquer um, mais eu, mais eu nada. Cale a boca. Não há nenhum sequer. É verdade. Ninguém se julga perfeito. Isso a gente sabe. O problema não é admitir que nós pecamos. o nosso problema é a gente admitir a gravidade da nossa corrupção. Quem nunca falou, pensou ou ouviu alguém falar da seguinte forma, eu não sou tão mal assim, eu nunca matei, nunca roubei, olha os corruptos, olha os traficantes, eu não sou como eles. É sério? De verdade? Essa agora é a comparação? Quando que isso aconteceu? A palavra, ela nunca nos comparou com homens. A palavra sempre nos compara com Cristo. Existiam alguns que se comparavam à lei, ousavam fazer isso, os fariseus. Mas mesmo quando eles faziam, era uma deturpação da lei que eles faziam. E Jesus em Mateus 5, ele faz essa correção, essa interpretação errada que os fariseus tinham da lei. Então vamos dar uma olhada em Mateus 5, o versículo 21. vai dizer, Jesus falando, ouviste-se o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. No versículo 27, Jesus dá outra advertência, ouviste-se o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Você já odiou alguém? Você já olhou com intenção impura? Segundo a lei, segundo as palavras de Cristo, você é um homicida e você é um adúltero. Então, a primeira razão da lei é calar a boca do homem. A segunda é caracterizar a culpa do homem. Uma vez que a gente viu qual é o padrão de Cristo, o padrão de Deus para o cumprimento da lei, ninguém consegue se sustentar diante dele. Ninguém consegue apresentar a sua justiça. Fica claro que nós somos culpáveis. a gente não consegue viver segundo o padrão da lei de Deus. Agora, é importante observar o seguinte, que a lei de Deus é amor. Deus não criou a lei porque ele precisa que a gente observe a lei por algum capricho. Ele não criou a lei que era para testar a gente e ver quem consegue subir os degraus até atingir a salvação. Ele criou a lei para nos mostrar o que é padrão de amor. Ele criou a lei para mostrar o que seria o caminho da vida para a gente. Agora, a gente não gosta da lei, a gente não cumpre a lei, mas vamos parar para pensar o que da lei nos agride tanto. O que a gente não gosta da lei? Não matarás? Não cobiçarás? Não terá outros deuses? deuses esses que sequer existem? Deus, através da lei, ele está dizendo vocês estão andando por esse caminho, vocês estão buscando coisas que levam à morte. É para esse caminho. Esse é o caminho da vida, do amor. Mesmo assim, mesmo com todas as advertências de Deus, mesmo ele sendo claro, a gente deliberadamente, por vontade própria, por decisão nossa, busca o pecado. E é por isso que a lei também existe para dar base à condenação de Deus sobre nós. A condenação é justa. O que um Deus justo, e se Deus é justo e ele o é, faz com quem só busca o pecado incessantemente e busca apenas o pecado? a nossa condenação é justa. A terceira razão da existência da lei é que a gente tenha conhecimento do pecado. A gente já se calou, a gente já se tornou culpável e agora a gente precisa conhecer o pecado. E a gente só tem esse conhecimento do pecado porque a lei nos trouxe. importante, a lei nos trouxe o conhecimento do pecado. O pecado já habitava em nós. A gente apenas agora vê ele com mais clareza. A lei traz a superfície, esfrega o pecado na nossa cara. Romanos 7,7 vai dizer assim, que diremos pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não por intermédio da lei pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. Palavras duras. É verdade. Mas elas são necessárias. Essas palavras não estão sendo ditas para chocar, para machucar, para chamar atenção. Essas palavras estão sendo ditas para que a gente possa ter uma ideia do que o pecado é e da ofensa que é contra Deus e como Deus leva essas coisas a sério. Uma ofensa ela não é julgada única e exclusivamente pela gravidade do ato. Uma ofensa ela também é julgada pela qualidade da pessoa contra quem esse ato é conferido. A gente não sabe a gravidade do que é o pecado porque a gente não conhece o caráter de Deus. A gente não conhece os seus atributos. Exemplo, se o Gui joga uma pedra em mim, o que isso vai trazer para o Guilherme? Nada, no máximo eu vou ficar bravo, vou pegar a pedra de novo e vou tacar nele. Mas que consequência isso traz para ele? Nada. Agora, se ele pega essa mesma pedra, e atira com a mesma intensidade contra um chefe de estado, se ele atira essa pedra contra um presidente, o que vai acontecer? Agora, imagine uma ofensa contra o criador do universo, o criador dos céus e da terra, de tudo que há, um criador eterno. Essa é a gravidade do pecado. e é necessário que a gente tenha pleno conhecimento disso, plena consciência do que é o pecado, para que a gente possa saber o tamanho da salvação que foi proposta para a gente. Outro exemplo, se eu balançar uma chave e fizer o barulho aqui, o que isso vai causar em vocês? Nada. Agora, imagina que você está há 50 anos atrás das grades sem ver uma pessoa buscando a liberdade mas sem nenhuma chance de encontrar. De repente, ao fundo, você ouve um barulho de chave e esse barulho vem aumentando e é o barulho da chave que vai te libertar. O que esse barulho causa em você? Percebe? Se a gente não sabe da nossa condição, a gente não vai saber apreciar o tamanho da salvação. Essa é a razão de ser da lei. Nos calar a boca, não deixar que a gente argumente nada contra Deus, nos tornar culpável e nos dar o pleno conhecimento do pecado. O segundo ponto, primeiro é a razão da lei, o segundo ponto é a justificação mediante a fé. eu vou destacar aqui cinco características dessa justificação. A primeira é a intervenção ela é divina e ela é sem lei. A segunda é a lei e os profetas testificam isso. A terceira é ela é mediante a fé e a fé exclusivamente. É para todo mundo que crê e por último ela é gratuita. Essa justificação é gratuita e merecida. Então dentro dessas características a primeira que eu falei é que a intervenção é divina e sem lei. Vamos olhar o versículo 21 de Romanos e fala assim mas agora sem lei mas intervenção divina. O que estava acontecendo? Algo. A gente acabou de ver que é a nossa total condenação. Mas agora importa. veio Deus e agiu. Ele fala agora. Agora quando? Agora agora. Agora que Jesus se manifestou. Agora que essa salvação é conhecida de todos. É o nosso tempo. É hoje. Sem lei. Paulo está deixando cada vez mais evidente que a obra de Deus não passa por nós cumprirmos a lei. Na verdade a obra de Deus não passa por nós. Uma vez que a intervenção divina se deu sem lei o que os fariseus da época pensariam? Nova doutrina não é possível. a gente tem cumprido a lei todos esses anos. Ela é a base da nossa fé. Provavelmente era, mas isso torna a base da fé deles completamente errada, porque a lei e os profetas sempre testificaram que a intervenção viria sem a lei. No Antigo Testamento a gente às vezes tem a ideia de que a salvação se dava pelo cumprimento da lei, que ela se dava pelo cumprimento dos rituais. Mas o fato é, a lei nem no Antigo Testamento ela nunca salvou. O não cumprimento da lei condena. O cumprimento da lei não salva. Se eu estivesse limpo eu peco me torno sujo. Uma vez sujo cumpri a lei não me limpa. A expiação do Antigo Testamento ela era feita através de sacrifício. As pessoas tinham a lei para seguir não cumpriam. Não cumpriam sacrificavam para expiação. Então não é uma doutrina nova que Paulo está explicando. A própria lei testificou quando mandava sacrificar para o pecado. não só a lei testificou quando ela diz que sem derramamento de sangue não há remissão mas os profetas também testificaram isso. Isaías capítulo 1 ele vai mostrar como um povo que não cumpre a lei um povo que não agrada a Deus um povo que é comparado com Sodoma e Gomorra sofre uma intervenção divina de graça e merecida. Vamos ver a partir do versículo 10 na verdade é bom pegar o contexto todo mas vamos citar alguns aqui só para dar ideia ouvi a palavra do senhor vós príncipes de Sodoma prestai ouvidos a lei do nosso Deus vós povo de Gomorra de que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios diz o senhor estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados não me agrado do sangue de novilhos nem de cordeiros nem de bodes Deus fala não me agrada o cumprimento da lei eu estou cansado não adianta vocês virem com sacrifícios e sacrifícios após mim não é isso que resolve apesar disso no versículo 18 a gente vê a graça intervenção e merecida onde Deus vai falar vinde pois e arrasoemos diz o senhor ainda que vossos pecados sejam como a escarlata eles se tornarão brancos como a neve ainda que sejam vermelhos como carmesim se tornarão brancos se tornarão como lã vocês não vão fazer nada mas eu vou lavar vocês intervenção veio sem lei os profetas e a lei testificaram e ela é mediante a fé essa é a terceira característica da justificação esse é o meio pelo qual Deus nos imputa a justiça versículo 22 a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo e aqui não tem acréscimo não tem acréscimo não tem decréscimo nada é adicionado nada é retirado a justiça de Deus é mediante a fé em Jesus Cristo é importante lembrar que quando Deus nos imputa a sua justiça nós não somos feitos inocentes nós somos feitos justos Deus nos considera justos diante dele isso não quer dizer que algo que a gente fez para trás não possa trazer consequências e essa justificação mediante a fé é o para todos os que creem essa é a quarta característica todos os que pela graça creem porque não há distinção a gente vê no versículo 22 para todos e sobre todos os que creem aqui provavelmente a maioria de vocês já ouviu falar sobre universalismo ou todo mundo é filho de Deus ou lá no final Deus vai se compadecer ou pior as pessoas que ousam falar não lá no final eu me entendo com Deus essas doutrinas não são bíblicas é apenas a graça por meio da fé que salva e apenas para aqueles que creem se uma pessoa não crê não é salva aí não há distinção é no antigo testamento é no novo testamento é para quem nasce judeu é para quem nasce gentil existe um único plano de salvação isso é testificado a gente pode ver quando o próprio pai dos judeus pelo sangue é salvo pela fé e se torna pai de todo aquele que crê em romanos 4 3 paulo vai dizer pois o que diz a escritura creu abraão a deus e isso lhe foi imputado como justiça paulo está citando o capítulo 15 de gênesis agora queria ir um pouquinho para gênesis para a gente entender o porquê que a salvação no antigo testamento já estava testificada como pela fé e como a lei não pode anular isso paulo tira do versículo 6 essa citação do capítulo 15 de gênesis que fala assim ele creu no senhor e isso lhe foi imputado para justiça então deus prometeu a descendência abraão abraão creu foi imputado como justiça a partir daí deus continua e vai dizer disse-lhe mais eu sou o senhor que te tirei da terra de ur dos caldeus para dar-te por herança essa terra perguntou abrão senhor como saberei que hei de possuí-la então basicamente o que abrão está fazendo é o seguinte deus que garantia você me dá qual cadê o contrato assinado na época de abraão obviamente não tinha impressora as assinaturas firma reconhecida o contrato naquela época se dava da seguinte forma se duas pessoas queriam fazer um contrato ambas levavam animais esses animais eles eram partidos ao meio e as suas metades eram expostas uma de um lado outra de outro lado partir o próximo animal ia fazendo isso sucessivamente até que ficasse um corredor entre as metades desses animais as duas pessoas que estavam firmando o compromisso elas passavam ombro a ombro lado a lado por esse corredor como se dissessem isso é o seu destino se você não cumprir o contrato aqui abraão perguntou pra Deus que garantia cadê o meu contrato no versículo nove respondeu-lhe Deus toma-me uma novilha uma cabra e um cordeiro cada qual de três anos uma rola e um pombinho ele tomando todos estes animais partiu ao meio e lhes pôs em ordem as metades uma de fronte das outras não partiu as aves muito pequenas só colocou uma de cada lado Deus falou prepara a minuta vamos assinar quando fez isso as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres e abraão a enxotava enxotava deve ter cansado passar o dia inteiro assim então sucedeu no versículo 17 que posto o sol houve densas trevas ah não pulei aves de rapina desciam versículo 11 aves de rapina desciam sobre os cadáveres porém abraão as enxotava ao pôr do sol caiu profundo sono sobre abraão e grande pavor e serradas trevas o acometeram ele dormiu preparou a minuta do contrato na hora de assinar ele foi dormir no versículo 17 sucedeu que posto o sol houve densas drevas e eis um fogareiro fumejante uma tocha de fogo passou entre aqueles pedaços passou no corredor no meio naquele mesmo dia fez o senhor aliança com abraão dizendo a tua descendência dei essa terra desde o rio do egito até o grande rio efrates aliança que deus fez com abraão e com a sua descendência foi mediante a fé que lhe foi imputada como justiça mas sequer abraão assinou o contrato e se abraão não assinou o contrato nem abraão nem a sua descendência pode adicionar coisas ao contrato e nem tirar coisas ao contrato a lei que veio 430 anos depois da aliança de deus com abraão não anula a aliança pela fé no antigo testamento as pessoas eram salvas porque criam na promessa da providência de deus no novo testamento as pessoas são salvas porque elas creem no cumprimento do que deus havia prometido mas há um meio de salvação e é pra todos a intervenção divina sem lei é uma característica da justificação a lei e os profetas testificam isso ela é mediante a fé e ela é pra todos os que creem por último a quinta característica da justificação é que ela é gratuita ela é imerecida bom agora a gente sabe da nossa total depravação da nossa incapacidade de cumprir a lei a gente vê no versículo 24 que nós somos justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus gratuitamente por sua graça isso pra nós soa pleonasmo no português parece que está falando de graça de graça mas pra gente entender o que Paulo quis dizer aqui a gente precisa entender um pouquinho do que é a escrita hebraica a escrita da cultura hebraica quando eu quero enfatizar alguma coisa na escrita o que eu faço eu coloco em caixa alta eu coloco em negrito eu ponho itálico aumento o tamanho da fonte um hebreu que queria enfatizar algo que estava escrevendo ele repetia santo 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 é o senhor dos exércitos Isaías 6 isso é pra dizer quão distinto é Deus é pra enfatizar a santidade dele e aqui Paulo está fazendo isso Paulo está escrevendo em negrito em caixa alta letra maior que é imerecido que a nossa salvação é de graça agora a nossa salvação ela é de graça isso não significa que não foi pago um preço a gente cantou agora pouco isso razão da lei nos condenar a justificação é mediante a fé e o terceiro ponto que eu queria destacar com vocês é se a lei nos condenou da forma que a gente acabou de ver e se essa justificação ela é de graça não nos custa nada eu não preciso cumprir uma lei é Deus justo ao nos perdoar vamos pensar vamos fazer essa pergunta de forma honesta para nós mesmos é um juiz justo o que absolve o corrupto o ladrão a gente acha isso a gente está vivendo isso a gente não o mundo vive a gente acha justo um juiz que faz isso simplesmente absolve o ladrão Deus expõe de três formas que eu queria destacar para vocês a justiça dele o fato é que se Deus é justo e ele é ele não pode simplesmente perdoar e aí não sou eu que falo é a palavra provérbios 17 e 15 o que justifica o perverso e o que condena o justo abomináveis são para o senhor tanto um quanto o outro o que justifica o perverso é abominável ao senhor na 1 1 1 3 o senhor é tardio em irar-se mas grande em poder jamais inocento o culpado jamais inocenta o culpado por quê? porque isso é abominação para ele o senhor não nega a justiça não porque ele obedece a justiça não porque existe uma justiça que governa o mundo e Deus está debaixo dela mas porque Deus por sua essência em seu caráter ele é justiça e ele não vai negar a si mesmo Deus já deu a sentença o salário do pecado é a morte Romanos 6 23 a alma que pecar essa morrerá Ezequiel 18 20 de fato isso aconteceu nós estamos no versículo 24 de Romanos a gente vê que nós somos justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus então essa é a primeira exposição da justiça de Deus é a redenção redenção é a palavra que eles usavam para a compra de um escravo quando você compra um escravo e o liberta você o redimiu nós fomos comprados por isso que nós podemos ser libertos a segunda exposição que vai explicar a forma com que nós fomos comprados chama-se propiciação versículo 25 a gente vê no 24 que a redenção que há em Jesus a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé propiciação se a lei diz que a remissão é através do sangue Deus propôs Jesus como propiciação o que é propiciação o propiciatório era a tampa da arca dentro da arca está a lei de Moisés os dez mandamentos o que ele escreveu quando você cometia um pecado sacrificava-se um animal e o sangue desse animal era aspergido sobre a tampa aspergição é quando você pega uma planta no sopo você passava no sangue e jogava deixava pingar em cima da tampa o que acontecia o sangue cobria a lei e isso nos fazia Deus propício a nós essa é a propiciação e se é o sacrifício com sangue que faz Deus ser propício a nós Jesus voluntariamente derramou até a última gota do seu sangue para cobrir a lei e o peso que estava sobre nós o sacrifício de Cristo não é como do antigo testamento era temporário o sacrifício de Cristo é eterno é satisfatório sacrifício satisfatório propiciação Cristo não conheceu o pecado segundo a corintios 5 21 vai dizer que aquele que não conheceu o pecado ele o fez pecado por nós para que nele fôssemos feito justiça de Deus ele não conheceu o pecado mas ele foi feito o pecado como Cristo foi feito o pecado por nós quando naquela cruz ele foi levantado ele atraiu a todos os que creem no seu nome e todo o pecado deles no seu próprio corpo ele se fez pecado porque ele estava conosco lá dentro quando ele foi levantado da cruz quando a cruz foi levantada do chão ele atraiu a gente e quando ele foi morto nós fomos mortos com ele os nossos pecados foram mortos com ele quando ele ressurgiu no terceiro dia a gente ressurgiu por uma novidade de vida na morte de Cristo Deus o propôs como propiciação para demonstrar sua justiça nós não temos que ser justos estar limpos para sermos atraídos na cruz nós somos atraídos na cruz para sermos feitos limpos para sermos feitos justos a terceira exposição que Deus faz é manifestando a sua justiça versículo 25 a gente viu que Deus propôs propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça é graça evidente que é graça agora essa graça teve um alto preço nós fomos comprados por um alto preço o sangue do filho de Deus naquela cruz Deus exerceu completamente a sua justiça quando aplacou sua ira sobre o seu filho agora Deus pode mostrar como ele é um juiz bom como ele é um juiz justo aqueles pecados que pareciam estar impunes foi demonstrado que não estão mais Jesus pagou eles a graça de Deus nunca foi injusta foi merecida mas não injusta Jesus Cristo pagou um preço alto demais pra gente falar isso e o que será de nós se negligenciarmos tão grande salvação Paulo vai concluir com quatro pontos o primeiro ele faz uma pergunta versículo 27 onde pôs a jactância cadê a sua vanglória onde está o seu orgulho o que você fez pra merecer isso ele acabou de mostrar que ele é o justo que ele é o justificador ele acabou de mostrar que tomou sobre si os nossos pecados que morreu por nós que nos incluiu nessa morte e o que que você fez pra isso cadê a sua jactância toda glória dele segundo ponto da conclusão de Paulo é que a justificação é mediante a fé independentemente das obras da lei versículo 28 concluímos pois que o homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei é interessante como Paulo usa bastante essa palavra lei até vou voltar no versículo 27 a gente vai ver que foi de toda excluída jactância porque lei das obras não pelo contrário pela lei da fé ele faz um jogo de palavras ele tem exposto a lei dessa forma e no final ele fala lei das obras o que que é esse lei lei é princípio sistema então nós fomos salvos por cumprir a lei não nós fomos salvos pelo sistema da fé então o homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei não se acrescenta nada a isso e esse é o tom duro de Paulo na carta que ele escreve aos ele diz que a gente anula o sacrifício de Cristo se a gente adicionar alguma coisa ao que já foi feito por ele terceira conclusão de Paulo é que só existe um sistema de salvação versículos 29 e 30 é por ventura Deus somente dos judeus não é também dos gentios sim também dos gentios visto que Deus é um só o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso por fé o incircunciso mediante a fé o incircunciso ele está falando é tudo farinha do mesmo saco é do mesmo jeito não tem diferença não importa se você nasceu antes de Cristo não importa se você nasceu depois de Cristo não importa se você nasceu no Japão se nasceu em Israel se se nasceu no Brasil e ele conclui uma vez que a gente viu que a lei não salva a pergunta óbvia que chega é então ela foi anulada não serve para nada versículo 31 anulamos pois a lei pela fé não de maneira nenhuma antes confirmamos a lei a fé não é contra a lei ela testifica a lei a gente pode pensar que essa pregação da graça pode fazer as pessoas caminharem para a libertinagem e se você prega só graça e não põe uma pitadinha de lei as pessoas vão sair fazendo o que quiserem que não é assim que precisa jogar a lei na verdade o evangelho é justamente o oposto disso porque a palavra diz que é pela graça e que quando Deus age ele troca o nosso coração e troca os nossos desejos o pecado que eu amava eu passo a odiar a lei que me era pesada agora é doce como mel o nosso coração passa a desejar Cristo acima de tudo a ver um valor nele que não vê em nada mais na verdade tudo se torna sem valor quando a gente compara com Cristo a lei é boa ela é o desejo de Deus para nós porque o cumprimento dela é amor é que o coração corrompido odeia a lei odeia a Deus mas Deus falou que ele mesmo vai agir em nosso favor e ele vai fazer com que a gente ande nos seus estatutos e a gente cumpra a boa agradável perfeita vontade dele de maneira nenhuma a lei é anulada a palavra de Deus não volta atrás nós não fomos salvos pela lei mas Cristo cumpriu a lei ele testificou através da sua vida que a lei é boa a gente não cumpre a lei porque a gente busca salvação o cumprimento da lei é porque nós somos gratos pelo que foi feito Martinho Lutero disse a lei me leva a Cristo para a justificação e Cristo me manda de volta para a lei para a gratidão a lei me mostra quem sou me leva a Cristo em Cristo eu sou justificado Cristo fez a obra em mim ele me manda para a lei e ele me faz andar na lei por gratidão do que aconteceu porque o meu desejo foi mudado agora mesmo os regenerados mesmo os nascidos de novo não conseguem sozinhos se não é a ação do Espírito Santo agindo em nosso coração e nos levando a andar na lei de Deus nós não vamos conseguir Paulo em Gálatas 3 ele pergunta de que forma vocês receberam a salvação o Espírito não foi pela fé então por que que vocês querem se aperfeiçoar de outra forma o aperfeiçoamento de Deus em nós também é pelo Espírito para encerrar queria só citar Filipenses 2 12 e 13 que vai dizer desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade que Deus abra os nossos olhos para que a gente possa ver tão grande salvação que Deus abençoe A Livraria Pibilondrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo Bíblias livros de teologia devocionais literatura infantil biografias comentários bíblicos e muito mais dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5 mil mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina visite a Livraria Pibilondrina e conheça ainda mais Livraria Pibilondrina de segunda a sexta das 13h30 às 18h endereço na Avenida Paraná 76A próximo ao Caçadão bem no centro de Londrina ligue para 3372 8921 ou acesse o site www.livrariapibilondrina.com.br Tch%. K K K K K K K K Obrigado.